Então vamos começar a dar uma fuçada na F800, né? Hum, tem... Sempre mexendo em alguma coisa, né? Bom, o que eu vou fazer? Esse acrílico aqui, ele tá muito embaçado E eu tô afim de remover Até mesmo porque Esse farol não é um farol que custa valores absurdos Como das motos anteriores Então, esse acrílico, ele tá muito embaçado Eu acho que tá até prejudicando um pouco a visão noturna Então eu vou remover esse acrílico Aproveitando que eu vou mexer Eu vou colocar as lâmpadas de LED Dessa vez eu comprei lâmpadas de LED da Philips Lâmpada de qualidade Aqui na F800 a gente utiliza a lâmpada H7 Então tanto no alto quanto no baixo H7 Nesse par que eu comprei da Philips Já vem também o Pingo Então a gente já vai aproveitar e vai trocar também Pra ficar tudo aí no padrão de LED Que fica bem legal A moto fica bem mais bonita Fora o que melhora a iluminação Então, bora trocar Primeira coisa que nós vamos fazer É remover o farol Eu vou aproveitar, vou tirar essa bolha Pra dar uma lavada nela Ela tinha uns adesivos aqui Inclusive um da Jive aqui Que tava meio pendurado Vou aproveitar e já remover essa bolha São apenas alguns parafusos Pra poder lavar melhor Poder limpar ela por dentro também Aproveitar e limpar aqui por trás do painel E remover o farol Pra remover o farol São apenas esses dois parafusos A hora que eu vou remover Eu vou filmar no detalhe aí pra vocês Mas é, basicamente esses dois parafusos E retirar o conector de trás do farol Pra gente ter uma noção de iluminação Tô parando a moto alinhada aqui com essa coluna Eu vou trocar essas lâmpadas Depois eu vou parar aqui da mesma forma Pra gente ver aí o efeito do LED Em relação a essas lâmpadas quentes Vou aproveitar aqui Acho que o vizinho não vai se importar Eu vou usar aquela vaga ali Fica uma lâmpada direto acesa A minha vaga tá um pouco escura Então eu vou colocar a motoca aqui Fica com uma lâmpada Top, bem em cima De onde eu tô trabalhando Colocar a moto No cavalete central Apesar de pesada É bem simples colocar essa moto É bem fácil colocar essa moto No cavalete central Aí pessoal, essa aí Esse aí é o farol Com a lâmpada quente Tá só o farol baixo ligado E agora tá o farol baixo e alto Não dá pra ver muito no vídeo Só que tá muito embaçado Esse acrílico aqui Realmente não dá pra ver Então vou deixar esse acrílico não Ele tá muito derrubado Não sei se ele tá sujo por dentro Pode ser até que esteja E não tem acesso pra poder limpar Ou ele já tá manchado mesmo De qualquer maneira Eu vou deixar sem Eu já vi até um farol aí Paralelo que vem da China Ele já é fabricado em LED Então se por ventura Acontecer algum imprevisto Com esse farol Eu vou colocar o outro Num lugar desse Vou ver a bolha Não tem a numeração na chave Mas provavelmente É uma torque 20 ou 25 São seis parafusos Vou começar aqui pelo primeiro Tem um parafuso bem Na lateral Soltar todos Depois eu venho manualmente Retirando um a um Essa aqui é uma bolha Da Jive Não é uma bolha original É uma bolha bem mais alta Que a original E eu vou manter ela A pessoa que me vendeu a moto Mandou essa bolha original Mas eu vou manter essa da Jive Porque ela é Porque ela protege muito mais do vento Então vamos lá Vamos remover agora Aí pessoal A bolha removida Bem simples Realmente seis parafusos E agora vamos Para o farol Isso aqui deve ser Uma torque 30 ou 35 Nem vou pegar Vou com essa Mais simples mesmo Vamos começar pela maior É justamente ela Deve ser uma torque 35 Essa aqui é do farol E vamos Remover esses dois parafusos Esse suporte Eu vou tirar Tem tantos parafusinhos aqui Para a remoção do acrílico Mas Realmente Eu não vou nem colocar de volta O pessoal coloca muita coisa Às vezes para proteger o farol Com medo De ter que comprar outro farol Mas na verdade Tudo que você acaba colocando no farol Com o tempo Acaba perdendo um pouco a qualidade E o objetivo do farol É iluminar bem Então O que que adianta Ah eu vou proteger o farol Beleza Vai proteger o farol Você pega Um buraco à noite Pode Cair Se machucar De repente Você perde um pneu Da moto Perde uma roda Então Eu Prefiro deixar Sem o acrílico Na GS Eu até tinha o acrílico Porque é um farol Extremamente caro Então o farol da GS Ele custa 5 mil reais Mas um farol desse aí Você vai A gente vai pagar Não que seja barato Mas você acha já Uns mil Mil e quinhentos reais A gente consegue Comprar esse farol Então vou deixar Os parafusos aqui Esse acrílico Por enquanto Acho que ele vai dançar Ele vai ficar aqui E Os parafusos Do farol Eu também vou deixar aqui Agora essa segunda etapa Eu vou fazer Numa mesa Até poderia fazer aqui Mas como a gente Tem que remover Aquele conectorzinho De plástico Eu vou fazer na mesa Duas arruelas aqui Que vão nos parafusos Dos faróis Aqui é só o conector Pessoal Aperta Com jeito aqui E puxa Ó Tá vendo Tem bem um Conector aqui Só apertar e puxar Aí aqui Não tem segredo Abre Nós vamos ter que tirar O conector De dentro Dessa peça plástica Para poder caber o LED E fechar Olha pessoal Essa aqui É a Philips H7 LED 6200K É branca Tá É Tinha colocado Na Versys Uma qualidade Não tão boa Não gostei Por isso Dessa vez Resolvi Pagar um pouco Mais caro Esse bar Da Philips Sai em torno De 550 570 Mas a qualidade Da lâmpada É outra Encaixar no farol Nós vamos desrosquear Essa parte de trás Fechar a lâmpada aqui Tirar essa caixinha Que eu não vou mais utilizar Ó Aqui tem o cabo Não é positivo Ou negativo Mesma coisa Aqui ó A gente desrosqueia Essa parte de trás Eu me matava Pra instalar LED Inclusive na Versys Eu instalei Sem desrosqueia Essa parte traseira Foi um puta De um sacrifício Pra colocar Agora vai mais fácil Então Beleza Agora a gente Vai apenas Abrir Ó Aqui pessoal É o seguinte O marrom Sempre é o negativo Aqui Essa parte aqui É pra cima Ó A gente consegue ver aqui ó A posição Aí Antes de De colocar Esse Essa outra parte Aqui da lâmpada A gente coloca Essa trava Depois que a gente Colocou a trava A gente enrosqueia Eu vou fazer Deixa eu ver O negócio Certo era a gente Enrosquear E mandar pra dentro Essa capinha de plástico Pra não ter que tirar ela Vou tentar colocar Sem Retirar essa capa De plástico Vamos ver se Se vai dar certo Então Vamos lá Rosqueando Aqui E eu acho que ela até Dá certo Empurrar ela pra dentro Ali Vamos ver se Se dá mesmo Vamos ver se Vamos ver se Vamos ver se Vamos ver se A gente está entrando com um pouco forçado. Tem que entrar bem suave, viu, pessoal. Vagrela é bem suave mesmo. Tem que tomar cuidado para não estragar a rosca aqui da lâmpada. Se não, sai duzentos e poucos reais o vinagre. Mas já foi. Vamos ver se a gente vai conseguir agora dar um jeito de colocar. Eu acho que vai dar sim. Deixa eu ver. Eu vou colocar assim porque realmente eu não quero tirar essa capinha. Deixa eu ver se a tampa vai fechar. Não vai. Aí, pessoal, desse lado aqui, do lado que tem o pingo, a gente vai conseguir acomodar perfeito. Esse aqui eu não estou muito contente em ter que tirar esse plástico, não. Eu vou tentar bolar alguma forma aí para colocar. Talvez não tenha jeito. Mas vamos ver aí o que vai dar para fazer. Pessoal, duas notícias ruins. Primeira coisa, eu achei que vinha o pingo de LED e também não veio. Segunda coisa, é que independente de tirar essa capinha ou não desse lado, até eu conseguir ajustar. Simplesmente, a tampa não fecha. Não dá altura aqui e não fecha. Então, aqui tem duas soluções. Ou eu tento achar um LED que tem essa parte mais baixa. Está regulado no máximo aqui o aperto. Aqui também. Talvez desse lado aqui até desce para fechar. Tirando aqui o plástico. Mas, o que eu vou tentar fazer? Tem algumas motos que elas não tem esse sistema aqui. Elas tem uma borracha que a gente vem e encaixa aqui simplesmente. E eu vou tentar arrumar. Vou medir quantas polegadas tem essas tampas. E eu vou tentar arrumar essa borracha na medida adequada para poder fechar aqui. Enquanto isso, eu vou colocar lá para testar. Lembrando que o pinga vai ficar amarelo por enquanto. E... Bom, e é isso. Vamos colocar lá para ver o resultado do LED. Mas ainda vou ter que mexer e fazer alguma adaptação. Então, esse aqui é o LED Philips. Ele não coube fechando a tampa. Realmente não deu certo para fechar a tampa desse lado. Talvez tirando isso aqui até dar certo. Mas, realmente, eu não quero cortar ou danificar aqui o chicote original da moto. Eu prefiro pegar aquelas tampas de borracha. Vou achar na medida e ver se dá certo. Por enquanto, vou deixar sem. Lembrando que não dá para pegar chuva sem essa tampa. Porque, realmente, vai entrar água e vai embaçar o farol. Mas, para a gente testar e ver o resultado, a gente vai conseguir. E, por esses dias, eu vou dar uma solução aí e ver como que eu vou manter esse farol. Se vai ser com a borracha. Se, de repente, eu vou achar um LED, uma lâmpada de LED que tem essa parte um pouco mais curta. Mas, é isso aí. Pessoal, vamos colocar o farol. Mas, antes de qualquer coisa, antes de parafusar, vamos colocar o conector e testar. Porque, depois de tudo parafusado, vai ser bem desagradável. Então, aqui. Farol baixo. E, aqui. Aliança, esse é o farol alto. Farol baixo, provavelmente, está invertido. Tá aí, pessoal. Farol baixo. E, farol alto. Mudou a moto, né? A moto fica com outra cara. Agora, só faltou o detalhe do pingo. E, faltou também o detalhe das borrachas para não entrar água. Eu vou providenciar. Vou tentar manter esse LED da Philips. E, aí, vou parafusar. Vamos encostar lá na outra vaga e fazer o teste de luminosidade para ver se fica legal. Vou colocar esse farol no lugar. Agora, essa argola, ela vai aqui por dentro. E, parafuso com mais uma argola. Quer dizer, argola, ó. Arruela, pessoal. Então, ó. Uma arruela vai aqui por dentro. E a outra arruela, aqui por fora. Esse lado já está colocado. Antes de dar o aperto final, vamos colocar do outro lado. Então, mais uma vez. A arruela vai por dentro. E uma vai por fora. junto com o parafuso. A gente posiciona ela aqui. É um pouco chato de colocar, mas vai. E aí. Aí. Fim que isso. Fim que o lado seria. Tchau, tchau. Esse lado tá um pouco chato pra entrar Mas beleza E aí E aí E aí E aí Agora é só parafusar pessoal Ajustar O nível de altura Do farol que a gente quer E assim ficou a luminosidade Mas Um pequeno problema Nós vamos ter que colocar Um canceller aqui Que ficou aparecendo Aqui no painel da moto Então é isso aí Deu certo a instalação Exceto a tampa que nós vamos ter que colocar Alguma coisa lá Que dê certo Eu vou pegar as medidas da tampa aí Pra poder comprar Mas a luminosidade ficou boa Beleza pessoal Que quando dá certo Eu filmo Quando dá alguma coisinha errada Eu também Tenho que filmar Porque Nem tudo dá Certo totalmente Então Quem vai fazer a instalação Já tem que saber Dos programas Que pode encontrar aí pela frente Beleza pessoal Um abraço aí pra todo mundo Fui Aí pessoal Loucura do ser humano Acabei Voltando As lâmpadas quentes Ficou aparecendo Aquele negócio Lá no painel E Eu prefiro ficar Com a lâmpada quente Do que ficar Com uma mensagem No painel Então Voltar As lâmpadas quentes No lugar Simplesmente Eu Não gosto Daquelas Mensagens no painel Puxaria colocar Um canceller Que é um negócio Que vende aí Mas já não tem Espaço nem pra Colocar o LED Direito Como é que eu vou Colocar um canceller Ali Pra assumir essa Mensagem do painel Então Sinto muito Mas Vai ficar as amarelon Aí mesmo Depois eu vou ver Se eu vejo Uma lâmpada Super branca Ou alguma coisa Do estilo aí Pra poder Substituir Mas infelizmente O LED Eu tive que Abortar a ideia E aí Obrigado.